Estamos hoje aqui com um novo projetor, o Trandell TD98 A gente vai testar esse novo projetor da marca aqui no canal Passar pra vocês ainda nesse vídeo, nossas primeiras impressões sobre ele E também fazer algumas comparações, passar algumas imagens lado a lado com outros projetores E como a gente já testou outros projetores dessa marca E a gente normalmente gosta bastante dos projetores da Trandell Eu tô bem ansioso pra tirar ele aqui da caixa, já ligar e passar as primeiras imagens pra vocês Então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens desse projetor TD98 O novo lançamento da Trandell E antes de iniciar aqui a parte das minhas impressões com o projetor Já queria pedir pra vocês irem deixando seu like e se inscreverem no canal Também colocando um comentário do que vocês acharam desse projetor Que outros projetores vocês querem que a gente teste aqui no canal Porque esse engajamento de vocês é muito importante pra estar impulsionando aqui o vídeo Pra outras pessoas terem acesso a esse vídeo também De forma geral, já queria adiantar pra vocês que esse projetor me surpreendeu bastante Principalmente pela imagem, pelo brilho e pelo som que é bem potente Eu vou mostrar todos esses pontos, vou comentar melhor sobre esses pontos mais pra frente no vídeo Mas eu já queria passar essa informação pra vocês sem enrolar muito Agora vocês estão vendo as imagens da unboxing Eu sei que muitas pessoas gostam de ver essas imagens antes de estar comprando o projetor A gente tirando ele da caixa Vocês conseguem já ver um pouquinho ali do visual do projetor Quais são os acessórios que acompanham ele também Eu acho que realmente é interessante a gente estar passando rapidamente essas imagens pra vocês Falando primeiramente sobre o que eu achei do design desse projetor Como vocês já devem ter percebido um pouco ali no unboxing É que esse projetor é sim bastante grande E quando a gente tirou ele da caixa a sensação foi Esse vai ser um projetor bom Porque ele parece ser bem robusto, bem completo E ele é um projetor bem grande Ele não tem tanto aquela tendência de ser um projetor compacto Tentar reduzir um pouco as especificações pra caber num projetor menor, não Aqui a gente tem um projetor que é bem grande E que tem uma construção bem robusta Na parte de cima do projetor a gente consegue ver um acabamento Que parece ser uma espécie de um tecido A gente também tem botões que são iluminados Então facilita ali na navegação Caso você queira utilizar ali os comandos que estão ali na parte superior do projetor Porque aí mesmo no ambiente escuro a gente consegue enxergar certinho ali os botões Já na parte frontal aqui do design do projetor A gente tem um acabamento em metal Onde a gente consegue ver a lente E também a gente consegue perceber ali os sensores de alto foco E uma curiosidade que eu vi lá no site da fabricante É que esse projetor aqui, o nosso versão pelo menos que a gente recebeu aqui Tá escrito Auto Focus Lens Lentes de alto foco Só que algumas versões vão estar com o logo da fabricante ali na frente Eu sei que é um detalhe pequeno Que não vai ter muita importância E pelo que eu vi lá das informações está sendo enviado aleatoriamente Qual é a logo que vem escrita ali na frente Se vem a logo da fabricante Ou se vem a informação do alto foco Mas eu achei válido comentar Até porque você pode estar comprando esse projetor E ter esse design um pouquinho diferente Mesmo que seja só um detalhe ali na escrita Nas duas laterais do projetor A gente tem as saídas de ar quente E na parte de trás A gente tem a entrada do ar frio E também a saída de som Ainda na parte de trás A gente tem as conexões desse projetor Que são basicamente o P2, AV, duas USB e dois HDMI Além disso, esse projetor já traz conexão Bluetooth Para conectar uma caixinha de som sem fio, por exemplo Já na parte de baixo A gente tem a conexão para caso você queira utilizar Esse projetor num suporte de teto E um outro detalhezinho que me chamou a atenção É que esse projetor já veio com um cabo Que encaixa perfeitamente nas nossas tomadas E esse detalhe é algo que eu reparei Porque normalmente aqui no canal Quando a gente testa esses projetores maiores Normalmente eles vêm com conectores No padrão europeu Que não encaixam nas nossas tomadas E normalmente são plugs de 16, de 20 amperes Então aqui a gente tem um cabo Que já vai conectar tranquilamente Nas nossas tomadas brasileiras Antes de partir para o que eu achei Da qualidade de imagem Eu acho que vale também um aviso Que esse projetor está disponível em duas versões Essa versão que a gente está testando no vídeo É a versão com espelhamento de tela Ou seja, você consegue mandar vídeos Sem fio do seu celular para o projetor Mas existe uma versão mais cara do TD98 Que vem sistema operacional Android Então caso você queira comprar esse projetor É bom dar uma olhadinha Para saber qual é a versão que você está comprando Mas de qualquer forma a gente vai deixar aqui Na descrição do vídeo O link dos dois projetores Tanto a versão de espelhamento Que é essa do vídeo Quanto a versão mais completa Que já traz sistema operacional Android Então esse aqui é o visual do sistema operacional Que acompanha esse projetor Lembrando que a minha versão aqui É a versão com espelhamento Então basicamente a gente pode escolher o que? A conexão que a gente vai utilizar A gente tem o espelhamento de tela Se a gente conectar um pendrive A gente também consegue assistir filmes, músicas E abrir fotos aqui pelo projetor Então se eu conectar algum dispositivo tipo um pendrive E ele também tem aqui o pacote Office Para você abrir PowerPoint, por exemplo Que é um recurso bem interessante Já tendo um projetor Caso você queira projetar algum slide Algum PDF já tem ali o recurso E aqui é um pouco das configurações Que o projetor já traz Então aqui tem a configuração de Wi-Fi Tem a configuração de Bluetooth E tem algumas configurações de projeção Por exemplo aqui A gente consegue desativar o foco automático Se você preferir Pode fazer foco manual Tem aqui o zoom digital Se você quiser diminuir Ele diminui para 50% Mais ou menos O tamanho da imagem Ou a gente pode deixar a imagem cheia Isso é interessante Caso você queira diminuir a imagem Ou aumentar Sem precisar ficar afastando Ou diminuindo o projetor A distância do projetor e a parede Então tem alguns recursos aqui Por exemplo aqui Se você for pendurar o projetor no teto Então dá para inverter a imagem Enfim, tem algumas configurações Aqui Além disso Se você estiver assistindo Algum conteúdo Como está passando um vídeo ali A gente consegue mexer Nas calibrações aqui da imagem Caso você queira deixar a imagem Mais do seu gosto pessoal Por exemplo Dá para deixar a imagem mais fria Dá para deixar a imagem Em tons mais quentes Isso é bem legal Porque você consegue Ajustando ali Num padrão que fique melhor Para o seu gosto pessoal E também Tem algumas coisas aqui Que ajudam a melhorar ainda mais A qualidade de imagem Tem alguns modelos Pré-definidos Então a gente pode deixar A imagem mais brilhante Por exemplo Não ficou tão legal aqui Porque a gente está Em um ambiente escuro Tem o modo filme Que daí já dá uma escurecida Dá para ver que ele diminuiu o brilho Tem o modo game aqui Ou a gente consegue vir aqui E fazer manualmente Cada um dos ajustes Por exemplo Diminuir o brilho Para deixar a imagem aqui Aumentar o contraste Ou diminuir o contraste A gente consegue fazer também E vocês veem que vai mudando Bastante ali O resultado da imagem Quando a gente vai fazendo Esses ajustes Então é bem legal Se você pegar esse projetor Vim aqui E dar uma calibrada Para tentar dar uma melhorada Ainda mais na imagem Partindo agora Para a qualidade de imagem Esse projetor Se saiu muito bem Aqui nos nossos testes Principalmente Porque ele conseguiu Entregar cores vivas E imagens muito bonitas Na sua projeção Sobre o nível de brilho Esse é um ponto Extremamente positivo Desse projetor Porque ter esse brilho potente Que o TD98 tem Além de te ajudar A assistir a conteúdos Em ambientes Que não estejam 100% escuros Acaba ajudando também O projetor A conseguir entregar Essas cores Que são mais vivas Na tela Em relação ao foco O projetor consegue Fazer um resultado Muito bom ali Na área central Mas nas laterais O foco acaba Não ficando tão bom Vale comentar Que esse projetor O TD98 Tem um sistema Que faz o foco Sozinho Então é só ligar o projetor E ele já vai Automaticamente Ajustar o foco Para você E caso você Mexa no projetor Coloque ele Em algum outro local Ele também vai Novamente tentar Buscar o melhor foco E além disso Ele tem a opção No controle remoto Caso você queira Fazer manualmente A gente consegue Fazer o ajuste De foco Pelo controle Outra característica Que a gente chegou A testar É o nível de preto Que nesse projetor Não é tão profundo Mas a gente também Não pode dizer Que é um nível De preto ruim Provavelmente Pelo fato Da lâmpada Desse projetor Ser tão potente Isso acaba criando Um preto Que é levemente Acinzentado Como eu já comentei Não é um preto ruim Provavelmente Você não vai Acabar percebendo Isso na maioria Dos filmes E séries Só que quando a gente Testou lado a lado Com outros modelos Deu para perceber Que alguns outros modelos De outras fabricantes Conseguem sim Entregar um preto Mais profundo O único ponto negativo Que eu observei Sobre a questão Da imagem Desse projetor É que ele apresenta Uma espécie De vazamento De luz Isso não é algo Que a gente percebe Muito ao estar Assistindo algum conteúdo Eu normalmente Percebia mais Quando eu estava Lá no menu De algum serviço De streaming Onde tem as imagens Mais estáticas E normalmente Tinha alguns textos Escritos E nessas cenas A gente acaba Percebendo um pouco Mais que tem Esse vazamento De luz Principalmente ali Para em cima Das letras Que aparecem Na imagem Uma coisa Que eu sempre faço Aqui enquanto a gente Está testando Novos projetores É ligar ele Ao lado De outros modelos Para a gente Poder confirmar Aquelas coisas Que a gente Observou Ver se realmente A imagem Está sendo boa Como a gente Está percebendo Poder também Comparar as cores Que os projetores Conseguem entregar Lado a lado Primeiramente Eu fiz o teste Aqui ligando O TD98 Ao lado Do seu antecessor O TD97 E nesse teste Foi bem fácil Perceber Que o modelo novo Consegue entregar Cores que de forma geral São mais vivas E também tem sim Um melhor nível De brilho Então a gente até pode dizer sim Que esse projetor Melhorou nessa nova geração Além dessa questão Da imagem O som mais potente E o sistema De alto foco Deixaram o projetor Ainda mais completo Que se comparado A versão antiga Já um projetor Que conseguiu entregar Resultados mais próximos Do TD98 Foi o projetor KP1 Com cores Que em muitas cenas Ficavam parecidas Nessa comparação A vantagem Para o TD98 Acabava ficando Mais no quesito Brilho E no quesito Foco Que é melhor Aqui nesse projetor Eu também quis fazer Aqui uma comparação Com um projetor Que é bem mais caro Que o TD98 E esse projetor É o Mi Smart Compact 2 Nesse projetor Mais caro A gente consegue Perceber Um foco melhor Um sistema Bem mais completo Mas nas cores A gente consegue Perceber Como o TD98 Mesmo sendo Um projetor Mais barato Que teoricamente Seria um projetor Inferior Acaba não ficando Tão atrás assim Inclusive Eu achei que o projetor O TD98 Aqui saiu muito bem Se comparado A um projetor Que custa Mais de mil reais De diferença Mais de mil reais Mais caro Um grande destaque Desse projetor É o seu sistema De som Que é bem alto E bem imersivo Eu até acho Que posso ousar Em dizer Que o som Desse projetor Do TD98 Seja o melhor som Entre todos os projetores Da mesma categoria Que o TD98 Se encontra Outro ponto Que eu gostei Bastante Nesse modelo É o sistema De resfriamento Porque mesmo Em testes Mais intensos Por exemplo Deixando o dia inteiro Ligado o projetor Ele ainda não Estava esquentando A única coisa Que você percebe É o ar quente Saindo ali Pelas laterais Do projetor Que é algo normal Que mostra Que o sistema De resfriamento Dele está funcionando Muito bem Porque o projetor Não esquenta Mas ele consegue Através dos sistemas De ventoinha Jogar todo o ar quente Para fora Porém um detalhe Que eu preciso acrescentar É que esse sistema De resfriamento Embora funcione muito bem Acaba fazendo Um pouco de barulho Então você vai escutar Ali o som Da ventoinha Como se fosse um notebook Trabalhando com um pouco Mais de intensidade O tempo todo Mas isso é algo Que acaba sendo abafado Pelo som do filme Ou da série Que você estiver assistindo No projetor Mostrando para vocês Agora como funciona O espelhamento Estou testando aqui Num celular iPhone Então a gente só tem Que estar conectado Na mesma rede Wi-Fi Tanto no projetor Quanto no celular Ele se conectou aqui A gente consegue ver E a partir de agora Tudo que Eu mostrar aqui Na tela do meu celular Já aparece para vocês Lá no projetor Então por exemplo Eu posso abrir aqui Abrir um vídeo Do YouTube Vamos dar um play Aqui no vídeo Então como vocês podem ver O vídeo que está aqui No meu celular Está sendo transmitido Aqui sem fio Para o projetor E funciona muito bem Como vocês devem Estar percebendo A imagem é bem fluida No sistema de espelhamento Especialmente se você tiver Um Wi-Fi 5 GHz Na sua casa E o projetor Também já traz Essa tecnologia Então como vocês percebem O sistema funciona muito bem E dá para esperar Os vídeos do YouTube Para o projetor sem fio Por exemplo Um único comentário É que por exemplo Se eu tentar vir aqui No Netflix E reproduzir Algum conteúdo Algum filme Alguma série Pelo espelhamento de tela Não vai funcionar Mas isso acontece Com qualquer projetor Que tenha esse recurso Porque alguns aplicativos Como o Netflix Bloqueiam o espelhamento De tela Até por motivos de segurança Para evitar Qualquer tipo de fraude De pirataria Só que isso acaba Atrapalhando aqui No espelhamento de tela Dos projetores Que acabam não funcionando Antes de partir aqui Para a minha conclusão Um resumo geral Do que eu achei Desse projetor E se ele vale Ou não vale a pena Só queria pedir Para vocês E lembrar vocês De deixarem o seu like Se inscreverem no canal Se ainda não são inscritos E também deixar um comentário Aqui embaixo Do que vocês acharam Desse projetor Se vocês têm interesse neles Se você já tem esse projetor Também coloque O seu depoimento O que você está achando Do TD98 Ali na sua casa Por que o seu like Inscreva-se Comentário Ajuda bastante Aqui no engajamento Do vídeo Eu também vou deixar Aqui na descrição Do vídeo para vocês O link da loja Que está vendendo Esse projetor Com o melhor preço Aí você consegue Dar uma olhadinha No preço desse projetor Nas duas versões Do Android Ou na versão mais barata Com espelhamento Para ver se esse projetor Cabe dentro Do seu orçamento E se você quiser Comprar esse modelo O TD98 É uma loja Que segura Para você estar comprando Também vou deixar Na descrição do vídeo O nosso ranking De projetores Lá você encontra Outras opções De projetores Bem interessantes Num ranking Onde a gente vai Elegendo Os melhores projetores Que já passaram Aqui pelo canal Eu vou deixar O link na descrição Para vocês darem Uma olhada Então vamos lá O que eu achei Do TD98 Esse projetor Esse projetor Ele me surpreendeu De uma forma Extremamente positiva Logo quando eu liguei O projetor Foi bem fácil Perceber Que ele conseguia Entregar cores Bem vivas Imagens Bem bonitas Na tela E somado a isso Ele conseguia Entregar um som Que é bem mais potente Eu acredito Que mais potente Que todos os outros Projetores concorrentes Da mesma faixa De preço Então a gente Até pode acabar Dizendo que esse projetor Aqui vai criar Uma experiência Mais completa Para você Que quer criar Um cinema Na sua casa Porque além da boa imagem Você vai ter um som Que é bem mais imersivo Na minha opinião O único ponto Mais negativo Do projetor É o preço dele Que é um preço Mais elevado E eu sei que a maioria Das pessoas Talvez não queira Investir tanto Em um projetor Na sua faixa De preço Hoje eu acredito Que talvez Ele seja A melhor opção Do mercado É claro Que a gente Tem projetores Mais caros Que provavelmente Vão entregar Algo a mais E a gente Tem alguns outros Projetores Que são bem Mais baratos E acabam Não ficando Tão atrás Então por isso Até a gente Tem o nosso Ranking de projetores Então inclusive Se o TD98 For um projetor Muito caro Para você Eu recomendo Você dar uma olhadinha No nosso Ranking de projetores Porque lá Você consegue Achar um outro Projetor interessante Dentro da faixa De preço Que você está buscando Mas enfim Como vocês devem Ter percebido Eu gostei bastante Desse projetor A princípio O vídeo Seria esse Espero que vocês Tenham gostado E até a próxima Próxima Próxima